Olá amigos, nós temos o prazer em receber aqui no Estúdio Show Livre uma dupla que traz uma mensagem de amor e fé. Com vocês, Álvaro e Daniel. Eu pensei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salvos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo como é grande seu amor, eu vejo o dia amanhecer. Eu quero tanto agradecer e é por isso que eu canto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.